Desde Amor Sem Igual, sem nenhuma novela contemporânea no ar, a Record anunciou seu novo projeto Todas as Garotas em Mim, que deve estrear em março de 2022. Mas antes de contar todos os detalhes sobre a história, o elenco e também falar sobre por que essa novela pode ser considerada bíblica, eu quero te convidar a descer aqui embaixo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Começando pela história, Todas as Garotas em Mim terá três fases diferentes e cada fase contará com 13 episódios que podem ser esticados. E essa novela terá uma estrutura nova, pois nós veremos em cada fase duas histórias diferentes sendo mostradas. Uma nos dias de hoje e outra nos tempos bíblicos. A gente só não sabe se ambas as partes serão interpretadas pelos mesmos atores, ou seja, cada ator aí tendo dois personagens, mas isso deve acontecer. A primeira fase da novela será protagonizada por uma jovem chamada Mirella, interpretada pela atriz Marissa Fernanda, e ela será uma digital influencer de Florianópolis. A partir daí, a novela mostrará os bastidores dessa vida dos sonhos dessa garota, no instante em que ela percebe que os problemas que sua geração enfrenta são os mesmos que personagens femininas da Bíblia também enfrentaram. O ator, Ângelo Paesleme, fará Júlio, o pai, e Raíssa Batista, Eloísa, a mãe da protagonista. Ainda no elenco, temos a Adriana Garamboni, como o Isis, a avó de Mirella, Diego Kropotoff, como o Eric, um dos principais, Rafael Sardão, como o Paulo, que por sinal o ator já disse que esse personagem é bem diferente do Miguel de Amor Sem Igual, e outros atores que ainda não tiveram seus personagens divulgados, como é o caso do Dani Guto e da Lidia Lisboa. Ainda não se sabe a história bíblica que será contada em paralelo a essa história durante essa fase. Falando agora sobre as outras duas fases, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 3 de dezembro, então, caso você esteja vendo esse vídeo aí só em 2022, dá uma olhada no canal que provavelmente já deve ter um outro vídeo atualizado, a gente ainda não sabe qual é o elenco e a história das outras duas fases, mas o que nós sabemos é o lugar onde elas vão se passar. A fase 2 será na cidade de Gramado e a fase 3 em Um Cruzeiro. A novela é escrita pela Stephanie Ribeiro, mesmo autora da fase de Jacó em Gênesis, e dirigida pelo Foguinho, mesmo diretor de Topíssima e Amor Sem Igual. Eu confesso pra vocês que eu tô muito curioso pra essa novela, pois é um projeto bem inovador, e se der certo, quem sabe, a Record não libera que os autores criem projetos diferentes pro horário onde passam as novelas bíblicas. E projetos diferentes que eu tô dizendo seriam novelas contemporâneas baseadas em parábolas, ou até mesmo novelas onde o objetivo seja transmitir algum ensinamento bíblico, como, por exemplo, o perigo da ambição, a importância do amor, as consequências de atitudes erradas, uma história de superação baseada no versículo que fala sobre ser fiel no pouco, e assim por diante. E eu acredito que, dessa maneira, a emissora conseguiria segurar por mais tempo as adaptações de tramas bíblicas que ainda não foram realizadas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero saber o que é que você achou dessa nova novela, e qual desses atores você tá mais ansioso pra ver de volta na sua televisão. Escreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!